Olha a tragédia. O ônibus da frente, trator com os transbordos, duas colhedoras aqui. Frente um, acabou com a frente toda. Outra colhedora lá embaixo. O incêndio aqui acabou com a frente inteira. O fogo deixou um rastro de destruição no canavial. Em um segundo isso acabou com tudo. Diz que de um minuto, um escurro. Operador, trator, caminhão, máquina, tudo. Acabou com a frente, acabou com o caminhão. Os plantadores de cana se queimou tudo. Além de maquinários queimados, pelo menos quatro pessoas morreram no incêndio. E outras três tiveram queimaduras. O cara foi correr do trator que está pegando fogo. Nem ele resistiu. O cara foi queimando, morreu, queimado. Uma delas está em estado grave e atendida no Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira, em Goiânia. Deu tempo de nada, viu moço? Fogo ligeiro, viu moço? Fogo ligeiro, ligeiro. A tragédia aqui foi grande, viu? Rio de ar, são as ruas, pai. O canavial da usina fica na região de São Simão, cidade no extremo sul do estado, distante, a 370 quilômetros de Goiânia. Já na divisa com Minas Gerais. Testemunhas sobreviventes contam que o fogo começou ainda na tarde desta quinta-feira, em uma palhada de cana-de-açúcar. Com o vento e a alta temperatura, as chamas alcançaram também o local em que os trabalhadores colhiam e plantavam na área. No total, 400 hectares foram destruídos. O que eu mostrei do homem tudo? Acabou com a frente, o trator, o caminhão, a oficina, o trator, o que fazem as coisas, transmutam, pegando fogo com tudo. Quatro caminhões-pipas da empresa foram usados no combate ao fogo, mas não foi suficiente. As imagens feitas depois do incêndio mostram as carcaças, os tratores, ônibus e outras máquinas usadas no canavial. É tragédia, é tragédia, é tragédia mesmo. As polícias militar, civil e científica estiveram no local. As causas do incêndio serão investigadas.